Fala rapaziada, me chamo o Ledo, estou aqui com os Tenebrosos Então a gente está aqui na Praia do Moçambique hoje fazendo um videozinho bacana A gente está com a rapaziada do Risse aí A gente passou lá nas túneis de Constituição do Santinho Agora a gente está aqui na Praia do Moçambique E daqui a pouco vai rolar um churras aí Acompanha aí, acompanha o vídeo aí que eu quase me matei Falou rapaz Acompanha aí 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 Se inscreva no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.